Fale um pouco sobre inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial é um processo que está sendo desenvolvido, que está resolvendo uma série de problemas, fazendo com que o usuário receba respostas do computador, que a gente pode dizer que às vezes superam a inteligência humana. E uma forma, sem dúvida, que com o uso da matemática, quer dizer, o solver, nós vimos lá, usa programação linear, faz cálculos e tal, é uma inteligência artificial. Só que isso, vocês vão falar, ah, mas isso existe faz tempo, é um método estatístico, é um método matemático, isso existe desde a década de 40, anos até. Então, não é bem sobre essa inteligência artificial que nós estamos falando. Na verdade, a inteligência artificial, nos dias de hoje, ela é baseada num negocinho chamado machine learning. A tradução de machine learning é a máquina aprende, o aprendizado da máquina. Mas como assim a máquina aprende? O que eu ensino para ela? Então, a inteligência artificial própria que a gente fala, ela é nada mais do que um armazém enorme de dados. E esses dados precisam ser alimentados. E esse processo de alimentação dos dados se chama machine learning. Vamos pegar o exemplo lá do Ernestinho. A rotina do Ernestinho, você pergunta assim, qual foi o faturamento do mês passado? Então, a gente tem que jogar dentro do sistema, primeiro, todas as formas de você perguntar essa questão. Então, qual foi o faturamento do mês passado? Qual foi a receita do mês passado? Quanto é que deu aí o mês passado? Enfim, porque somente se for bater essa frase com o que o usuário que está fazendo a pergunta, for igual, é que ele vai responder. Então, o machine learning, você enfia todas essas palavras no sistema, na base de dados, e quando ele recebe uma pergunta, ele vai verificar se aquelas palavras estão condizentes, se são as mesmas que estão naquela pergunta, que aí sim o programa vai pegar e vai dar a resposta. Então, é um processo que às vezes você fala uma outra palavra e a própria inteligência artificial, em vez de dizer que não entendeu, ela diz assim, eu entendi essa palavra, é isso mesmo? E aí, se você confirmar, nesse momento que você está fazendo a pergunta, ocorre mais um momento de machine learning. Imagina você, você estudou para burro uma determinada matéria, mas aí quando você ouve alguém falar o negócio, você fala, ah, isso está relacionado com aquelas palavras que eu já tinha recebido. Se a resposta for, é isso mesmo? Então, anexa aquela palavra, de modo que, conforme vai se usando aquelas perguntas, a qualidade melhora, porque mais variações vão sendo armazenadas na máquina. Imagina o tamanho da memória dessas máquinas, porque você tem que armazenar tudo o que é falado. E aí, a partir desse conjunto de parâmetros, de palavras, é disparada uma rotina. Então, por exemplo, no Ernestinho, é disparada uma query, assim como quando você pergunta o resultado de um jogo, e que vai ter aquela informação. Então, isso sim, o programador precisa realmente fazer, baseado nessas perguntas, definir qual é a query, e essa query vai ser executada, toda vez que ele encontrar esse conjunto de palavras. e cada vez mais, o machine learning vai se desenvolvendo. Então, quando, por exemplo, o computador lá ganhou um jogo de xadrez do campeão mundial, aí ainda estava mais na metodologia antiga, porque aí, realmente, ele usou, mais ou menos, o mesmo processo que nós usamos com aquela fórmula que tem no Excel. quer dizer, é um cálculo predeterminado, baseado em x, y, em equações, em programação linear, um conjunto de equações, para chegar a uma resposta, e não um conjunto de palavras, para chegar a uma resposta. E assim, também, ocorre todo esse processo de tradução. Então,